Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmo Santos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz, agora se você chegou por esses dias aí, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes, cada vez mais. Bom, hoje vamos gravar um vídeo aqui no canal de bolo no pote de chocolate com café, que é ó, delícia, eu já fiz aqui, tem tortas de clientes, enfim, eu posso até pegar alguma foto e mandar pra vocês verem aí. E já fiz bolo no pote de sabor também, mas não aqui no canal, já fiz no sul, já fiz bolo também, tortas inteiras, como eu acabei de dizer, mas vamos lá. Hoje eu vou fazer uma massa pra vocês, eu poderia colocar essa massa junto com o bolo no pote, com a receita, mas tem muita gente que fica falando, Cris, o vídeo fica muito longo. É engraçado que tem gente que uma receita é bem explicada de 10 minutos e fica reclamando que o vídeo tá longo, mas em compensação vai com os vídeos assim, às vezes nada a ver e fica lá meia hora só vendo vídeo, essa questão de gosto não se discute, né, mas vamos lá. Aqui a nossa massa de pão de ló, ela é a mesma do canal, gente, deixa o like no canal, tá bom, no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar aqui, tá? Vou bater aqui 6 ovos, é a mesma massa do canal, porém, vamos lá. Vou bater isso aqui até dobrar de volume, vai mais ou menos 10 minutos, meu forno eu coloquei pra pré-aquecer, é mais ou menos isso, gente, uns 10 minutinhos, depende da sua batedeira, mas eu posso até contar pra vocês quanto ficou aqui, que às vezes fica até menos, tá? Porque eu coloco no médio e depois eu vou pro último volume. O outro motivo também que tá gravando esse vídeo separado, gente, é que tem pessoas que não acertaram essa massa ainda, então a oportunidade de mostrar é agora, vai ser a mesma coisa, só vamos saborizar. Vou botar pra bater e quando tiver um ponto eu já volto, mostro pra vocês e a gente termina. A bateria tá fazendo um barulho esquisito, eu tô tomando suco, tô assustando toda hora, gente, olha só, bater é o ponto que fica assim, tá vendo? Agora a gente vai colocar aqui o sal, a pitaginha de sal, vamos colocar o leite, depois eu vou mostrando no vídeo pra vocês sem acelerar o vídeo, apesar que eu tô com um pouco minutinho ali, mas enfim, vamos lá. Sal, ah, vocês viram aí que eu fiz aquela misturinha, tá, de café com um pouco do leite que a gente já vai usar na receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes de bater toda a farinha de frio que a gente já dizia, na batidinha aqui, a gente rasca na lateral pra dentro, mas eu tenho farinha de frio que você tem misturado, tá vendo? Vai lá no fundo, pega a farinha de frio que por acaso pode ter descido, a gente volta pra cá novamente, agora a gente vai colocando o chocolate em pó, coloco o chocolate em pó, eu tô dando uns minutos aqui, acho que não. Agora aqui é bem rápido, a gente liga a batedeira, conta três segundinhos, vê, três é... Para... Aqui eu não preciso mais disso aqui não, quando a gente coloca o chocolate, dá uma baixada, então dá pra gente usar pra ficar sem. Dou essa misturinha da lateral, trago pra dentro e vou embaixo, trago pra cima. Com carinho, gente. De novo. Paro. Mesmo processo, de dentro. Ó. Com cuidado, gente, ó. Pra baixo, lateral, tentando misturar. A gente ajuda a batedeira pra não bater muito, então a gente ajuda ela. E agora, de novo. Nossa massa pronta. Pronto. Aqui é a nossa massa, tá vendo? Olha. Se for de baunilha, tava mais fofinha, porque o chocolate, ele acaba descendo um pouquinho ela, mas tá ótimo. Vou colocar na minha forma. Essa massa acaba ficando alta, é bom mais pra montar torno, tá o bolo inteiro. Mas eu acabo utilizando ela pela seguinte maneira. Na hora de montar, eu dou o meu jeito. E aí, se eu colocar na outra, fica muito fininha, fica mais complicado. Então, eu coloco aqui, na hora de montar, eu vou dando o meu jeito. Afino ali, engrosso ali, tiro ali e coloco ali, tá? Vou colocar nossa massa aqui dentro. Depois que eu coloco a nossa massa aqui, eu venho aqui e faço assim, eu tenho essa mania. Ó, trago essas bolinhas que ficam na lateral pra dentro. Pera aí, filha. E faço assim, ó. Aí eu venho e faço isso aqui, ó. Pra não ficar a barriga no nosso bolo, tá bom? Dê uma leve batidinha, não muito. Porque se não, depois de ir assado, você coloca o recheio e abaixa. Massa pronta. Acabou adorando um pouquinho mais aqui, porque eu fui dar banho na Maria Alice. Esqueci a massa aqui. Agora, independente se for bolo grande ou bolo no pote, a massa tem que descansar de um dia pro outro. Ou, no mínimo, quatro horas, tá? Que vai ser o nosso caso. Eu vou mostrar ela daqui a quatro horas. Enquanto isso, eu já vou fazer o nosso recheio e a nossa cobertura. Então, meus amores, deixa eu mostrar a vocês aqui a textura do nosso pão de ló, como ficou. Então, se for só de chocolate, ele fica uma textura. Se for com... Você colocar outro ingrediente, ele pode mudar um pouco. Fica mais, tipo, elástico, tá vendo? Olha só, ó. Tá? Esse aqui, ele volta ao normal. Você amassa, ele volta ao normal, porque ele é bem fofinho. É que eu tô sem a minha lupa, então eu vou usar... Olha aqui, ó. Ó. Ó, bem fofinho, tá vendo? Então, ficou assim. Montagem do nosso bolo de pote de café. Mas aí, se vocês quiserem ver o vídeo do bolo no pote, do recheio e tudo, e cobertura, vamos pro próximo vídeo, então. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe bastante joinha. Lembrando que a gente não vai usar essa massa toda com esse recheio que a gente fez. Mas eu já vou voltar em outro vídeo com duas. Ou seja, essa massa vamos usar pra dois recheios, podendo... De sabores diferentes, podendo até ser três, quatro, que no canal já tem algumas combinações que rola bem, combina bem com essa aqui, tá bom? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, que eu volto sempre pra atender vocês. Beijos!